Chegamos no parque de diversão do Noa, o parque de diversão do Noa, né filho? Chegamos no parque de diversão, né gato? Você lembra aí o que a sua mãe pediu pra comprar? Pão e coca-cola pro véio da lancha. Seu pai? Vamos ter churrasquinho hoje, hein? E pra nós, uma água com gato. É, então bora gente. Posso te falar uma coisa? Faz um ano e meio que eu não bebo coca, mas não dá vontade de tomar uma coca um copão. Não, mas não toma não. Com bastante gelo. Não, não faz isso. Não. Sabe por quê? Não vai ficar só num copo. É, isso aí não vai mesmo. Aí depois você vai, não, é só mais um. Olha, me dá água na boca. Aí você vai querer tomar todo domingo. Olha só. Tá dando água na boca. E vai voltar. Bom, você sabe que eu tenho uma tática. Quando eu tenho vontade de comer chocolate e tomar coca, sabe o que eu faço? Tome bastante água. É verdade. Aí enche a barriga pra essa vontade. Pronto. Essa dica é uma dica boa, viu? Essa dica é uma dica boa, não é? É. Vamos!